Olá, tudo bem? Antes da historinha de hoje começar, quero falar com você que gosta do meu trabalho aqui no Te Conto um Conto. A campanha do canal é uma maneira de você contribuir e fazer parte desse sonho, mantendo o canal no ar com mais e mais histórias. Ah, e poder conversar comigo no grupo exclusivo lá no Telegram, além de outros benefícios que também são bem legais, separados em níveis. Eu vou deixar o link aqui na descrição e nos comentários e vou ficar muito feliz se você puder e quiser embarcar comigo nessa jornada. Se você não puder assinar a campanha, você ainda pode ajudar o canal por aqui, curtindo e compartilhando esse vídeo e, é claro, se ainda não for inscrito, se inscrevendo no Te Conto um Conto. Isso faz muita diferença e ajuda mesmo. E agora sim, vamos para a historinha... O Tiquitum do Carnaval Era uma manhã de carnaval quando uma cidadezinha inteira ficou de pernas para o ar. Tudo aconteceu de repente e ninguém sabia explicar como e nem porquê. Nessa cidade, morava uma jovem que sempre teve vontade de dançar e se expressar, mas nunca conseguiu. Ela tinha medo do julgamento das outras pessoas e ficava muito preocupada com o que iriam pensar. Sempre que estava em uma festa ou com os amigos, ignorava completamente a sua vontade e prendia cada movimento. Quando aquilo começou na manhã de carnaval, a jovem estava no meio do mercado e Tiquitum! Seu pé esquerdo disparou em uma batida ritmada no chão. Tiquitum, Tiquitum! Seu quadril agora se balançava de um lado para o outro. Tiquitum, Tiquitum, Tiquitum! Seus braços se moviam sozinhos desenhando o ar. Olhou em volta assustada, com medo de que as outras pessoas a vissem daquele jeito e percebeu que todos estavam dançando e sorrindo uns para os outros. Toda vez que ouvia Tiquitum, num passe de mágica, seu corpo se mexia e começava a dançar. Era involuntário. E assim foi. Tiquitum pra lá, Tiquitum pra cá, Tiquitum pra todo lugar. As pessoas rindo e se divertindo juntas. A jovem, porém, morrendo de vergonha, tentava se controlar. Com uma mão segurava a outra, mas logo era sua perna que começava a balançar. Deu um jeito de sair depressa do mercado. Queria logo chegar em casa e ficar sozinha. No seu caminho, percebeu que a cidade inteira estava dançando e se divertindo ao som do Tiquitum. Uma senhorinha bem velhinha, que passava ao lado da jovem na praça, derrubou a sacola que segurava por causa de um movimento repentino e dançante, que veio à tona quando escutaram Tiquitum. No entanto, ao invés de lamentar o ocorrido, sua expressão mudou drasticamente para um sorriso radiante. Preocupada com a senhorinha que mal tinha forças pra se manter em pé, mas requebrava pra lá e pra cá com um molejo único, a jovem foi checar se estava tudo bem. A senhorinha, por sua vez, disse à jovem que aquele era o dia mais feliz da vida dela. Ela amava dançar, mas fazia tempo que não conseguia se mover daquele jeito. E logo começou a contar uma história que havia acontecido com ela anos atrás. Enquanto a senhorinha contava Tintim por Tintim, a jovem ficava cada vez mais intrigada e curiosa com a história que ouvia e se mantinha mais atenta ainda. Muito focada na senhorinha, a jovem já não estava mais se importando com o que os outros pensariam de seus movimentos. E só quando a senhorinha terminou de contar a sua história, a jovem se deu conta de que agora dançava, se mexia e se soltava livremente ao som do Tiquitum, sem preocupações. De repente, abriu um sorriso enorme. No fundo, era aquilo o que sempre quis, mas até então não havia conseguido quebrar o bloqueio que tinha. A jovem estava se divertindo. E desde aquele Tiquitum do carnaval, a jovem nunca mais se privou de dançar e se expressar quando sentia vontade. E finalmente, pôde ser ela mesma. E aí, que situação diferente foi essa que a jovem passou, hein? Mas ajudou ela a conseguir parar de se preocupar com o julgamento dos outros. E finalmente, conseguir se divertir. E ó, a campanha do canal lá no Apoia-se é uma forma de você ajudar o Tiquitum conto, mantendo o canal no ar com cada vez mais histórias. Entra no link pra dar uma olhadinha, eu vou ficar muito feliz se você puder e quiser apoiar esse sonho. Se você não puder assinar a campanha, você ainda pode ajudar o canal, curtindo e compartilhando os vídeos pra todas as pessoas que você acha que podem gostar. E é claro, se inscrevendo no Tiquitum conto pra receber mais historinhas como essa. Então é isso e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!